Boa tarde pessoal, esse é o primeiro seminário de coisas legais do semestre. A gente já desde o ano passado, retrasado, a gente já tem esse convênio com o SIM, a gente faz um seminário durante a semana da matemática, esse convênio inclui também desconto em estacionamento, se vocês pararem no ICMC aqui, não tem que pagar nada. Quem vai apresentar é o Thiago, o Thiago apresentou quase que o último, foi o penúltimo no semestre passado, então ele quase que fez dois consecutivos. Acho que eu tenho que fazer uma pequena introdução, porque tem um pessoal que não conhece o seminário, eu aprendi em alguns seminários que teve no SIM, que a gente tem que explicar justificativa, metodologia e objetivo das coisas. Então a justificativa do seminário é que a gente queria ter um seminário com esse nome, a metodologia é você arruma uma coisa legal e apresenta, e o objetivo é tentar dominar o mundo. Então, Thiago, vocês. É a pessoa do sentido, você precisa de dinheiro para dominar o mundo. Esse seminário, o intuito inicial, era você pegar ele, mostrar para a sua família e mostrar que é totalmente plausível ficar milionário fazendo matemática. Vocês não precisavam ter feito engenharia para isso. Certo. Começar com a motivação. Por que você precisa de um milhão de dólares? Em 2010, eu fiz um curso de contabilidade, um curso técnico, porque eu achei que tinha tudo a ver com matemática, e não tem nada a ver com matemática, só que eu terminei ele porque eu já tinha comprado o uniforme, então meu pai não deixou de desistir. E depois de um ano e meio, eu não aprendi nada de contabilidade, só que eu aprendi um negócio que eu levei para a minha vida toda, que é fazer conta com vírgula. Certo? Então, o motivo para você querer um milhão de dólares é o seguinte. Você ganha um milhão de dólares, você investe num banco a uma taxa de 0,5% ao mês, você tem um milhão, vezes meio por cento, que dá 5 mil dólares por mês. Certo? Isso em dólares, quando você converte, dá tipo 2 bilhões de reais. Isso é uma piada, só. Dá um pouco menos, só. Tá. Essa é a motivação. Então, já sabem por que vocês querem um milhão de dólares. Agora eu vou ensinar como ganhar um milhão de dólares. Essa é a parte mais fácil. Vocês vão entrar no Google, digitar o problema do milênio, daí vocês vão chegar nesse site, vocês vão escolher qualquer um desses problemas, menos esse, que já foi resolvido, e é isso. Vocês resolvem o problema do milênio, da matemática, e cada problema te dá um milhão de dólares. Obrigado. Fecha a porta aí, que agora vai começar o seminário de verdade. Tem um plot twist, eu queria terminar isso antes do pessoal fechar a porta, para ninguém fugir. Vou esperar o pessoal fechar a porta mesmo. Pronto. Esse seminário não é sobre um milhão de dólares. Vocês não vão conseguir um milhão de dólares com matemática, e se vocês vieram aqui pelo dinheiro, era melhor vocês terem feito engenharia mesmo. Esse seminário é sobre hipóteses de rima. Não esse rima, esse rima. Certo? Vai ser um seminário tranquilo, bem elementar, boa parte vai ser mais a história do problema. Espero que no final vocês saibam pelo menos o enunciado. Certo? Não vou provar rima. Talvez sobrar um tempo que eu prove. Sobrar uns 15 minutos. Tá. Começar com o Hilbert. Todo seminário e qualquer coisa que você pegar sobre pós de rima, eles vão contar a história e eles vão começar com o Hilbert. Por quê? Em 1900, no Congresso de Matemática em Paris, o Hilbert propôs uma lista de 23 problemas da matemática, que de acordo com ele, serviria para guiar a matemática do século XX. Certo? Esse é o Hilbert, não é o Santos Dumont. Bom, um negócio que eu vou falar agora, senão eu vou esquecer, é que o próximo Congresso Internacional de Matemática é no Rio de Janeiro, em 2018, no INPA. Então, se vocês ganharem um milhão de dólares, vocês podem passar tipo uma semana no Rio de Janeiro. Esse é o Hilbert, já falei? É o Hilbert. E esse é um post oficial que eu achei na internet sobre... A gente acha que a galera daquela época só trocava carta, mas eles usavam bastante o Facebook e o Twitter também. Bom, essa piada me custou muito caro, mas eu vou contar ela só depois, a história. Certo? Como eu falei, todo seminário sobre pós de Rima começa com o Hilbert. Depois do Hilbert, eles chegam no problema do milênio. Eu quis fazer uma homenagem ao cara que ofereceu esse suborno de um milhão de dólares pelos problemas, porque ninguém nunca fala dele, que é o London Clay. Eu não sei se ele é gênio e playboy, mas ele é um milionário filantropo que ofereceu um milhão de dólares para cada problema que ele achou interessante exatamente 100 anos depois do Congresso do Hilbert, para aproveitar a data comemorativa. E, bom, é isso. Esse é o London Clay. Eu acho que ele é o London Clay, não achei muitas fotos dele. E esses são os problemas do milênio. A gente vai falar sobre a pós de Rima. Eu acho que já tem dois seminários de coisas legais sobre problemas do milênio. Eu acho que tem um sobre conjectura de pão em carreta. Certo, Leandro? Não sei. Bom, mas tem um sobre IP versus NP, que é o do Mário. Então, está no canal do YouTube do seminário de coisas legais. Então, a gente vai falar sobre hipótese de Rima. Esse próximo slide, eu vou exemplificar o porquê. Na verdade, eu vou mostrar como que a hipótese de Rima, para os matemáticos, ela transcende qualquer questão metafísica, social, política, qualquer coisa. Esse é o Hardy. Ele é muito conhecido em análise e reza a lenda que encontraram na biografia dele uma lista de New Year's Resolution, que são aquelas resoluções de ano novo. Tipo, ano que vem eu vou fazer exercício, eu vou ir menos no sujeiro, eu vou estudar mais, acordar mais cedo. Essas são questões mundanas, porque o o sexto desejo do Hardy era matar o Mussolini. Ele cresceu nessa época de Segunda Guerra. É uma lenda, mas, tipo, para mim, estar na internet é verdade. E, bom, o sexto desejo dele era esse. O quinto, ele queria ser o primeiro presidente da União Soviética, em Alemanha. O quarto, ele queria ser o primeiro homem a subir do Everest. O terceiro, esse é meio polêmico, ele queria provar de forma definitiva que Deus não existe. O segundo, ele era inglês, então ele achava isso importante, ele queria jogar uma partida brilhante de cricket. E o primeiro, ele queria provar hipóteses de rima. Então, tipo, tem questão metafísica que envolve Deus, questão política, né, da época. E eu pesquisei e ele conseguiu realizar um desses desejos, porque o Mussolini morreu dois anos antes. Então, ele estava esperando o Mussolini morrer, daí ele, beleza, agora eu posso morrer em paz. Tá. Então, recapitulando, a importância da hipóteses de rima, ela é um problema do milênio, ela vale um milhão de dólares, é um desejo inacabado do hard, e ela é o oitavo problema de Hilbert. E eu vou usar essa piada até a exaustão, porque ela me custou muito caro mesmo. Tá. Então, eu vou explicar o que é hipóteses de rima. Bom, como quase todo trabalho é matemático, quando você volta na história, você chega no Euler. E esse também começou com o Euler. o trabalho do Euler nessa época envolvia somas de séries, envolvia séries e comportamento das séries. Por exemplo, você pega essa série, é 1 sobre n, vai somando. O que acontece com isso? Bom, no cálculo 3, eu acho, a gente aprende que isso diverge, isso é para o infinito. Vai ficando uma soma cada vez maior. Tá ok. E nesse caso? O que acontece quando a gente soma 1 sobre n ao quadrado? Bom, no cálculo 3 também, a gente sabe que isso converge. E o Euler provou que isso converge para π ao quadrado sobre 6, que é bem esquisito, eu acho. Ele provou o caso também quando você eleva 4 e 6, eu acho. Bom, mas o que acontece quando a gente pega e eleva isso a S, faz essa soma? Bom, isso é o que a gente vai definir como a zeta de Riemann, mais para frente. A gente sabe que quando o S é maior que 1, isso converge. De fato, quando a parte real do S for maior que 1, se você jogar no plano complexo, isso também vai converger. Certo? Então, a gente tem que esse semiplano com a parte real maior que 1 converge essa função zeta. só que a gente tem um problema que em metade do plano a gente não pode falar nada sobre a função. Bom, o problema ficou parado por um tempo, depois de uns anos o Riemann se deparou com o mesmo problema, só que ele não parou aí. Ele falou, vou consertar esse problema da função que está definida em metade do plano. O que ele fez? Ele pegou a zeta, que só estava definida para a parte real maior que 1, e multiplicou por aquilo, 1 menos 2 sobre 2 a S. Quando você faz isso, você tem isso aqui. O que ele está fazendo? Você está multiplicando 1 pela zeta, você está multiplicando menos 1 sobre 2 a zeta, então você está tirando todos os caras que são pares, concorda? Estou multiplicando 1 por 2 embaixo. Então eu estou tirando todos os caras pares. Certo? Certo? E daí eu estou fazendo isso de novo, tirando uma vez e outra vez. Bom, quando eu faço isso, eu chego nessa fórmula. Certo? Eu tirei a zeta, tirei os pares e tirei de novo. Então fica 1 menos os pares. Eu passo isso dividindo e eu chego para essa fórmula. O bom dessa fórmula é que agora a zeta está definida para S maior que 0. Certo? Antes ela estava definida para parte real maior que 1. Agora ela está definida para parte real maior que 0. Só que eu ainda tenho um problema que metade do plano ainda não está definido. Mas vocês olham para essa fórmula, vocês que são aspirantes a matemáticos e alguns já são matemáticos profissionais, é tipo, qual é o próximo passo lógico para cá? é fácil. Você pega isso e é fácil ver que isso é uma extensão holomorfa para a função no plano complexo todo menos quando o S é igual a 1. Quer dizer, para a parte real menor que 1. Tipo, é automático, né? Tem aqui, você vem para cá, tem um S, um 2, é automático. Tá, então quando você faz isso, agora a sua função está definida para a parte real menor que 1. Isso não é automático, estou brincando. O Caio está com uma cara de dor. Não é automático. Estou brincando. Mas por que que isso é legal? Porque, por exemplo, quando a gente coloca S igual a menos 3, a gente não sabia calcular para coisas negativas. Só que quando a gente coloca S igual a menos 3, por exemplo, essa parte aqui, 1 menos S, vai ficar 1 menos menos 3, fica 4. A gente sabe calcular quando S é igual a 4. Certo? Acho que era só isso que eu tinha para fora. Esse slide eu coloquei só como curiosidade, porque, bom, essa série a gente sabe que diverge, claramente. Estou somando todos os números naturais. Diverge. Só que fazendo o cálculo usando a extensão homomórfa da zeta, a gente consegue chegar que a zeta de menos 1 é igual a menos 1 sobre 12. Tá, mas então eu tenho que menos 1 sobre 12 é igual a zeta de menos 1, então eu chego nisso. Certo? Tá, isso é falso. Porque a zeta, desse jeito, ela está definida só para quando a parte real é maior que 1. Só que isso é um negócio que eu já vi algumas vezes na internet, tem uma lenda urbana sobre isso, sobre isso ser verdade, ser formal. nesse contexto não é verdade. Parece que tem um contexto que isso é verdade, mas eu não sei qual é. Certo? Vamos falar sobre a hipótese de Riemann de verdade agora. A questão por trás da hipótese de Riemann é pegar essa função, zeta, e saber onde estão os zeros dela. Certo? Para que tipo de S a zeta de S é igual a zero? Eu voltei e não precisava. Está aí a fórmula. Então, a gente vai pegar essas fórmulas, desse jeito que, usando essas fórmulas, a gente consegue chegar a zeta de S para qualquer S. Porque se o S for positivo, a gente usa isso. Se ele for negativo, a gente usa isso. Certo? Então, a questão é, para que tipo de S isso vai dar zero? Vou falar sobre os zeros triviais dela, porque, se a gente definir a gama desse jeito, é um resultado que eu não vou provar, mas é que a gama, ela não é nula se a parte real for positiva. A questão toda é o seguinte, quando eu pego aquela definição da zeta, a extensão holomorfo, igual a zero, isso aqui não vai ser zero. Porque é um menos um negócio negativo vai dar positivo. Então, por essa afirmação, ela não é nula. Então, ela vai anular se somente se o seno disso for zero. Então, quando o S é dessa forma, menos 2K, essa função ela é zero trivialmente, sabe? A gente não precisa se importar com esses zeros. Então, a gente sabe exatamente a posição dos zeros quando a parte real do S é negativa. Eu vou mostrar mais para frente que quando a parte real é maior que 1, ela não tem zeros. certo? Mas o que acontece quando a parte real está entre 0 e 1? Certo? Esse é o problema. Aqui a gente não vai ter zero nenhum. Aqui a gente tem zeros triviais, são os únicos. Mas o que acontece aqui? Essa questão por trás da hipótese de Riemann. Bom, a hipótese de Riemann fala que se a função tem um zero aqui, então ela tem parte real igual a 1. Certo? Ou seja, todos os zeros da função zeta, eles estão na reta x igual a 6. Elas estão nessa reta rosa. Não estou falando que toda a reta é formada de zeros. Estou falando que se tem um zero, ele está na reta. Certo? Ok. Tá, mas e daí? Eu tenho uma função, eu quero saber onde estão os zeros, mas por quê? E por que essa função zeta apareceu tantas vezes na história? Ela apareceu para o Riemann, apareceu para o Euler, ela interessou o Hilbert, sabe? Mas por quê? Eu vou tentar explicar isso agora. A gente pega inicialmente ela apareceu para o Euler e para o Riemann dessa forma zeta. Certo? Mas por quê? Bom, embaixo aqui eu estou dividindo por números naturais. Certo? E todo número natural tem a propriedade de que ele se decompõe como produto de primos, potência de primos. Certo? Então eu posso escrever a zeta dessa forma. O que está acontecendo aqui? Por exemplo, quando eu pego 1 e multiplico esse termo, eu vou ter todos os carinhas que são potências de 3. Certo? Quando eu pego esse termo e multiplico esse segundo termo aqui, eu vou ter todos os carinhas que são potências de 3 vezes 2. E se eu faço isso para todo mundo, eu vou ter todas as potências de todos os primos. E isso dá todos os números naturais. Certo? Por que isso é legal? Porque cada termo aqui é uma PG. Certo? Um termo 1 sobre PAS. E a gente sabe exatamente para onde isso aqui converge. Isso aqui converge para isso. Não é tão difícil mostrar. Só que então a gente tem que a zeta ela pode ser escrita dessa forma, porque eu estou multiplicando todos os termos que são PGs. Então eu posso escrever ela dessa forma. Então a zeta, eu estou descrevendo ela como produto de primos. Sabe? Ela está dependendo diretamente dos primos. E é por isso que ela é tão importante, porque ela está diretamente relacionada com a distribuição dos números primos. Um negócio interessante é que quando você olha para cá você percebe que a zeta quando a parte real de S é maior que 1 ela não pode dar zero. É aquele negócio que eu tinha falado antes. Porque isso aqui nunca vai zerar. de acordo com o Hugo essa é a demonstração mais elementar de que existem infinitos números primos. Porque se você colocar S igual a 1 aqui, a gente já viu que a série diverge. Então se isso aqui se existissem infinitos números primos isso aqui seria finito. Contrariando que a série diverge. Mas não termina aí a importância da relação da zeta com os números primos. com 16 anos o Gauss conjecturou que essa função ln ela aproxima a quantidade de números primos até n tipo com 16 anos. Isso é para deixar vocês bem deprimidos. Por exemplo L de 10 é igual a 10 sobre 2,3 que é aproximadamente 4. Isso dá 2, 3, 5, 7. Então até 10 a gente tem 4 números primos aproximadamente e de fato está certo nesse caso. Se P é a função que dá exatamente a quantidade de números primos até n eu não sei se eu falei muito rápido essa parte vocês entenderam? Essa função aqui ela aproxima a quantidade de números primos até n. Se existisse uma função P que dado n ela diz exatamente quantos números primos existem até n então a hipótese de rima é verdadeira sei somente se a diferença entre ln e pn é menor que isso. Ou seja a hipótese de rima ela está diretamente relacionada com você estimar o erro entre a função ln e a pn então você está estimando está melhorando a estimativa para a quantidade de números primos. Tem uma lenda que diz que se a gente provar a hipótese de rima a gente vai colapsar o sistema bancário mundial porque a gente vai acabar com o sistema de criptografia isso é mentira a gente só vai melhorar um pouco a aproximação dos números primos. Certo inicialmente o meu seminário terminava aqui só que me falaram que eu precisava dar um pouco de esperança para vocês porque terminou do nada e a última vez eu contei sobre a história do Jimmy Hennig dos Beatles e eu terminei com uma mensagem motivacional então eu vou eu fiz mais alguns slides para trazer esperança para vocês recapitulando o que a gente tem a gente tem imposto de rima que diz que se a zeta tem um s tem um zero então ele é dessa forma ele está nessa reta certo então para trazer esperança para vocês tipo você tem que pegar essa zeta e ver onde estão os zeros daí você prova o imposto de rima ou então você encontra um zero que não está na reta vermelha tudo bem que até hoje a gente já encontrou 3 bilhões de zeros que estão na reta vermelha mas tipo na matemática isso não significa nada então se vocês encontrarem um zero que não está aqui na reta vermelha vocês provaram o imposto de rima também mas eles podem olhar para essa fórmula e falar ah, não gostei tem uma integral aqui não sei integrar isso de direito ainda e tá mas então não percam as esperanças porque a hipótese de rima tem várias equivalências bem mais elementares por exemplo essa aqui se você prova que isso aqui é verdade então a hipótese de rima é verdadeira tá vendo? bem mais fácil não tem integral mais se você não gostou dessa porque tem uma exponencial um log aqui então você pode provar isso se você provar que isso aqui vale então a hipótese de rima vale também sei somente c aqui voltou a integral e tal mas sei lá daí você pode falar ah, não gostei dessa também mas calma tem mais você pode provar que isso vale para n maior igual a 5041 e isso é equivalente a hipótese de rima pode fazer por indução e tá não gostei dessa também porque tem um log de log lá e tem um n maior que isso em 5041 tá mas tem essa também e essa aí eu pus que eu achei interessante porque ela é bem elementar mesmo você pega o MMC de todos os números até n tira o log e subtrai n você provar que isso é menor que raio de n sobre log ao quadrado de n e isso é equivalente a hipótese de rima vocês podem tentar em casa é fácil de entender de verdade certo? e tá se mesmo assim eu não recuperei a esperança de vocês eu quero contar uma história motivacional de superação agora porque bom no começo do seminário eu falei que um um dos problemas já tinha sido resolvido de fato em 2002 um matemático russo o Perlman ele foi o primeiro e o único até agora que resolveu um dos problemas do milênio ele resolveu a conjectura de Poincaré certo? então a mensagem motivacional que eu tenho pra finalizar é o seguinte quando vocês estiverem tentando resolver o problema e vocês não conseguirem eu quero que vocês valhem pra esse rosto e falem se ele conseguiu eu vou conseguir também o Perlman ele resolveu o problema do milênio recusou um milhão de dólares recusou uma medalha Fields se demitiu abandonou a carreira matemática abandonou a vida civilizada foi morar com a mãe dele numa floresta deserta e hoje ele fica caçando cogumelos então se ele conseguiu tudo isso vocês conseguem também sim agora acabou de verdade só as referências eu queria dar esse clímax antes de dar as referências que eu não ia estragar tudo esse primeiro link ele é uma introdução bem legal é pós-rima e é bem divertido o cara escreve muito engraçado é muito boa esse segundo link aqui ele já destrincha mais a parte matemática ele prova todas as coisas que eu não provei aqui é um um post no Match Overflow que eles listam várias equivalências de pós-rima tem várias discussões sobre as equivalências lá também esse último link eu coloquei só de brincadeira porque ele lista várias demonstrações que foram desprovadas de bom as pessoas tentaram provar pós-rima por exemplo tem uma demonstração que usa trigonometria básica tipo não e tem uma prova aqui que está certa é uma prova teológica mas ela vale essencialmente se Deus existe então está aqui são uns vídeos que eu me baseei também esse primeiro é um vídeo do Emmanuel Carneiro do IMPA que é muito bom esses dois são um vídeo do Numberfire que é um canal no Youtube que eu recomendo também é muito bom é só isso eu vou abrir para perguntas mas tem a do Facebook ainda eu tive a brilhante ideia de pensar e se o Hilbert tivesse um Facebook e ele postasse as coisas que ele pensava no Facebook daí eu tive a ideia de mudar meu nome para David Hilbert no Facebook mudar minha foto daí eu fiz essa postagem tirei um print e coloquei no seminário só que eu descobri que quando você faz isso você pode trocar seu nome de novo depois de dois meses então nos próximos dois meses o meu nome é David Hilbert então falaram que tem um site que faz isso é bem mais fácil e não faz sentido nenhum porque eu coloquei um negócio em inglês e o resto do post está em português mais alguma pergunta sugestões de como resolver os dois problemas que acho que tem esse e o do o do o do vocês não vão conseguir resolver provavelmente mas vale a pena tentar é o seminário motivacional mesmo não eu fui contra dar essa inspiração no final não vou eludir o galera é motivacional a fazer outras coisas bom deixa eu ver a gente tem os seminários a gente já tem alguns marcados o próximo depois de alguma pressão e ameaças de banimento é do Hugo ele apresentava o próximo ele estava banido do seminário eu tenho que dar um recado que é bom não adianta se você está vendo isso no youtube você já sabe mas se você está vendo aqui então o canal do seminário no youtube não é mais o que estava no meu nome é um que é do seminário de coisas legais só que eu não sei passar as pessoas de um para o outro nem avisar lá quer dizer eu sei dá para fazer um vídeo falando isso mas eu tenho preguiça então tem uns 300 acho que estão inscritos no seminário antigo passa para o novo que tem só uns 80 senão vocês não vão ver se você está lá mas eu não vejo não vem vídeo novo para mim é porque você está no canal errado quer dizer talvez você estava no canal certo eu que fiz ficar errado mas é bom é isso tem que mudar de canal deixa eu ver se tem mais algum recado a gente vai ter mais alguns durante o semestre vai ter um de psicologia vai ter um de o que mais que nós temos como? ah não sabe bom mas tem a programação mais ou menos na página do seminário que é você procura seminário de coi em geral depende da sorte ou vai cair no seminário de coimbra ou cai no nosso depende de como é que está os links então você digita aí você já clica no nosso que daí a gente passa eles de volta porque de vez em quando fica o outro mais popular aqui está o certificado laranja que é uma tradução então agradeço ao Thiago de novo muito obrigado Obrigado.